O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. mas o outro não se põe e falar 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 para o cara para o ISO e você põe e falar você voldaVR os vôdevos ea 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 ud tea ea 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 arte ea 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 blus ea para o Xis ea meri ea o Xis ea 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 glus que eles fizeram eles fizeram o o escolheu o dedéuglou o palataki e eles não tinham que pagar o rato e quem paga o rato o rato paga 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 o rato o rato paga o dêmos o rato o rato a não trempeste temos láo que tem láo que tem láo que tem láo que tem láo que com o Zagorá que pediuçam a cángela que tem láo e emocional demais porque você está ج Torah você está se fazer um ou seja Bulb sava segundo que o homemども que não tem crime, não tem não tem como está que puzzle o direi não the é é chão para wszy para economy LISA qual Eu falava que era verdadeiro ter restos. Peleimais, para explicar. Não vou dizer que não me perdi. Peleimais, não nos prever. Eu, se o São João Saibidis, o agios, esse homem, o gente, o raça de 600.000. Isso que não me perdi. Eles precisam pagar. Eles roubam de bambás, as bambas, as bambas, que fazem, como que o cara não vai de bamba, o bambas da gravateis, eles colocam de bambas de bambas, o bambas, o bambas, ou seja, o bambas, e, Leom ande, é tinta o cara, o bambas, E não tem que pagar os irmãos do Edéoglu E não tem que pagar o ralho do Pauk O que fazia e fazia e fazia e fazia Ante os irraclidistas são lígos Fucaradas, aníparcidas Que e a gente é cada critério Porque, padre, léssia das comunidades 13.000 pessoas no gêpeto Eu não te digo que Para pagar os organizadores Não nos pagar Diz, você que não pagar os organizadores Como pôs pôs com essa tzamba Vocês não púlramam dos organizadores 5€, vocês pôs com essa tzamba E vocês, b Herriss, dali, léssia das comunidades Dio, léssia das comunidades, por quê? Porque, léss, eu, círia, two organizadores, eu eu, an eu, an eu, am des ou O organizadores, outros, eles, 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 eles E eu, eles, 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 eles Para fazer o próprio, eles, 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 eles... Não, 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 eu já estou fazendo. E o que vai fazer? Vai pular para o exitírio seu, a noção e tal. Ele não dê oelefão para o organo, para os seus dicos milagros. Dicão é. Vai ter que o tzáma no círculo. Então, o que é o cara que o cutáculo não é, não vai ser que não pular sempre no organo, é que ele não pularja no organo, ele pular não está no círculo. E eu falo o seguinte, vocês estão o organo, como você tem que下面 a pessoa, não tem não tem não tem ressarli você bem seventh homens 7 mil rico mas então 13.000 estávamos E fazia 7.000 Dizem que a gente vai fazer 8.000 Não é que nós vamos lá E os outros viram e disseram Eles 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 viram Não tem um homem Não tem um homem Que não tem um homem E não é um homem Isso é Dissolhas existem Trabando em 150 euros 100 euros E 190 euros Seja, 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 seja Seja, 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 seja Ems, seja, 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 seja Seja, 8 meses Ombudsão Nós somos, adiados, Agora, como você está em一 blah E então, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí 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 Tupiotes 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 Átropos Aprepís E tal Então Mazesam 7000 E o Kókkimos E fazia o Moukty 7000 Eurot Para cá Para cá Para os 250.000 Eurotos Que fez Perúntese É 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 para chegar em exsosia, para ganhar dinheiro, e os países. Porque o BAUK é um um grupo de ministro em Português no BAUK, o mundo lhe agapáe, o BAUK, e em seguem do BAUK, o que lhe agapáe o mundo, agra, perdão a política, eles estão na conta de vocês, e eles aglondem o BAUK, porque são poucos paoxídeis, para o BAUK, e eles estão no BAUK, para o idade de um elo. Dizem, de não agapha o GG Kostas, ou o Panaigiotis Opsomigádez, não agapha o BAUK, o que é um e um e um e um e um Estou a pular o raiva do PAOK Depois de aí quando se fossem pedindo, eu vou lá Prazer em casa dos outros, como dizem Os pagamentos do PAOK E eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou fazer Que 200 mil mil Você vai fazer de me? De fato, você nos agarar? Você é o pai? Você vai fazer o outro, quer fazer a pesquisa? Se é, eu vou falar, vou fazer uma coisa diferente Não, eu vou fazer, vou fazer Eu não me dizer, eu vou fazer, eu vou fazer Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer Como funciona o sistema, eu vou fazer, eu vou fazer E aí Não é, então, se напormenar se essa vida. Ele dele, ele é." Ele fala assim, ele está e isso lá. Ele tem um pouco, ele tem um pedaço, e porque ele tem uma salmagem, e o Marimankis, ele mandou cinco tip. Ele mandou cinco tip, ele mandou em uma luta do perigo, e traver sexo euron os paoxídeos dos quatro baoc súmãs altos lãs. Porque eram paoxídeos nas caressões. O paoxís, então, ele mandou em caressão às setas lásas, e disse o Marimankis? não está fazendo 600 do jogo porque você é o olimpiacos e você afirma o desafio ele começou em uma chara e o planejou e o dia também e o dia do grupo e ele falou e o cara explicou e o cara então são então o mercado é a a a a a a a O tipo de vitorio para a marmita, que é o que significa no euro por ano, que é o metrosport.gr, que é o mega channel, que é o que é o euro por ano, mas o título são o mesmo, porque é o mais daquero títulos de todos os anos. Porque a o que é a marmita é a marmita. A o que é a marmita. Em essa vida, todos que se quisesem a marmita. Todos que quisesem a marmita. E quando eles melequem os marmites com as ideias, e perdão o coisa. Perdão o coisa. Diz, que significa perdão o coisa? Quando eu me juliciono em ideológico, e a primeira semana para mim, que eu, por exemplo, eu, para indignante do veneno, eu, põe, por exemplo. Eu, por exemplo. Eu, por exemplo, sempre contraretado. E, pela guerra. E, a bairão. Eu, por exemplo, devem ver o problema da parte, e, por exemplo, vai造urar por nós, e, por exemplo, 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 eu, por exemplo, 600 salárias, e, por exemplo, a gameplay, por exemplo, f4 Tá, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te dar. Eu souшая. Ele tanto ao seu microfone que ela tem grande poder, ele te empate号 uma diaposição, ele pateu um tipo. Mas pelo microfone tem problema, ele pateu um microfone, ele me empateu um futeu. Ele pateu um futeu, ele pateu um futeu, ele pateu um futeu. Ele pateu umu futeu, um megalo-evraius que tem o futeu que aquele be u bateu e... Ele pateu um futeu e... Eu acho que ele pateu um historial, uma futeu, tu é, meu irmão, ele é o Christo assim, delas aqui, é uma empresa e tal, depois mas você faz um lado, você faz um lado, porquê são as 600 linhas, porquê é o margem, e tal, a ideologia e tal, eu não vou não vou, não vou, não vou não vou, não vou, eu não vou eu estou, não vou, porque porque eu estou, porque eu não vou pra dar o tempo, porque eu estou com o marino de o marino, está lá, você está, não vai ficar, não vai mas, não vai, mas mas você vai, depois, você vai, você vai, você vai, eu, eu vou, eu agora... assim... morre... os primeiros... os políticos... não lhefão para o cliente... mas do cliente... para a vida, para poder fazer o palatão... a lhefão... maz do lhefão e eu... e lhefão e eu... as a companhia... as políticas que estão aqui... eles que tinham... entre os paucos... e aí eles que saem os botões... e depois eles... depois eu sagrei... Terceira. E assim, é um organismo sobre um homem que estão em um corpo de geralmente, os caras os carasmeram, eles acreditam eles acreditam, os caras ou se as drogas, os caras o carasso de caras, o carasso o carasso, o carasso o carasso, o carasso, o carasso não, não saibam, não saibam para você não, não saibam, não saibam para que necessaram, queram para-se a cor da matemático, não saibam não saibam de caras, não saibam Dizem que precisam de cima Ola é, então, parê-dôs Ola, então, é parê-dôs E meia o Garendis, o que fez a grande vilaquia Meia o Garendis e dizem que eu, olha, 800 Diarquias, môno, etc. Sopa, arre, filha Por que tem 800 Diarquias, então? E que perimentei você, que você vai economizar Da Diarquias? Você está em casa com a gravação Quando você sabe, vocês, os lausos, os organizadores Arganipa, Oxídez, Iraclidiz E, porque eles fobaste Para, para estudantes, vocês, eles não pionnut Arreciape, FI Explico, 12.000 開gos, quantos de Brian другие, l I, 1500 Por que há, 1500 de infilibrados Para entrar em esperando Para entrar em esperando em cima Para entrar em esperando Mas eu não tinha, I informação sé E eu o hospital de estupidez Não tinha, não fui dizer Ventão, eu não p... O gelecer conforme, eu rato... o 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 εισιτήρια έχεις 12.000 κόσμο έχεις γιατί να πάρω εγώ διαρκείας δηλαδή για ποιο λόγο να πάρω διαρκείας και πάμε στο άλλο κομμάτι πάμε στο άλλο το κομμάτι τώρα ποιο είναι το άλλο το ισχυρό κομμάτι από πού να κάνουν οι φουκαράδες οι αριανοί διαρκείας έχετε πάει σε καμιά πόλη εκτός Θεσσαλονίκης να βρείτε αριανό στο δρόμο κανένα με κίτρινη φανέλα άμα δείτε κανένα κίτρινο στο δρόμο σε κανένα χωριό θα έχουν από την πείνα να πούμε θα έχει βγάλει τη χρυσή θα έχει χαμηλό ηματοκρίτη και τα λοιπά σαν τον Αγγελόπουλο το χαύ του Ηρακλή που είναι έτοιμος να πούμε να πέσει κάτω ξερός πού να βρεις αριανό στην Κατερίνη πού να βρεις αριανό στην Άουσα πρέπει να ψάξει να βρεις Βέρεια, Καστοριά Σέρες Δράμα, Καβάλα Κουμουτινή Αλεξανδρούπολη, πού να βρεις αριανό έναν αριανό έχει η Αθήνα εκεί πέρα είναι ο αριανός από την Αθήνα μα άλλο εγώ δεν ξέρω που γελάει έτσι αριανός από Αθήνα πως θες να κάνεις δηλαδή έχετε εξαφανίσει το σωματείο το έχετε διαλύσει το έχετε ξεφτυλίσει περιμένετε να πάρετε διαρκείας πως θα πάρετε διαρκείας σε ένα σωματείο άρρωστο ανυπόλυπτο ένα σωματείο το οποίο το κατακρεουργήσατε το σκοτώσατε αυτόχειρες εαυτόχειρες πως πηγαίνει ο καρυμπίδης και πέρα και τι έτσι θα πληρώσεις τους παίκτες μετά διαρκείας γιατί από ό,τι έμαθα οι παίκτες στα ποδητήρια τα έχουν βάλει με τη δίκηση γιατί πληρώθηκε μόνο ο Τζιμπούρ ο Τζιμπούρ τρώει τις ψαρούκλες ο Τζιμπούρ τρώει τις καραβίδες στον Καραβασίλη το μαγαζί εκεί στον Καραβόμηλο οι άλλοι δεν πάνε πως θα πάνε οι άλλοι αφού πηγαίνανε παλιά πηγαίνανε παλιά και τρώγανε πτώκευσε ο Άρης έπεσε ο Σκόρδας, ο Κουβαρντάς και οι υπόλοιποι να πούμε πως το λέγανε τον άλλο σαν Playmobil που ήταν η μάπα του να πούμε σαν το Θόδωρο τον Κατσαδράμι πως το λέγανε τον Αθανασιάδη και το αφήσατε φέση του ανθρώπου και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό το μαγαζί που αφήσατε φέση αμ και δεν πληρώσατε και τίποτα μαγαζί δεν πληρώσατε περιπτεράδες δεν πληρώσατε εστιατόρια δεν πληρώσατε ποδοσφαιριστές δεν πληρώσατε προπονητές δεν πληρώσατε ΔΕΗ δεν πληρώσατε ΟΤΕ δεν πληρώσατε υπαλλήλους δεν πληρώσατε σκοτώσατε όλο τον κόσμο σκοτώσατε και τον Άρη και τι περιμένεις τώρα να πάει ο άλλος και να πάει με κουπόνι να φάει στην ταβέρνα που ο ταβερνιάς θα πάρει δρόμο φύγε πεδόρε φύγε πεδόρε Amsterdam Paulo também pode ir portar�� para muita coisa para exatamente nossos queixas. Agora, a Incidente não é. do mundo pentru a vaga eu deveria receber eu deveria ir dar umЕgo com o cincu 26 depois então chega é aí é eu é eu o Vélgium. O progatavolio não pôs. Não pôs e ninguém a progatavolio, digo eu. Temos pântum. Quem é o Káfa? O que eu faço o Náry, agora? O para-gondáres. Enão eu douça as perguntas dos povosfaios do que novos. Acu, Guianni, já não sei. Os perciais, os povosfaios, que eram erastéknas, colocaram erastéknicas de leitias. Não fizeram uma nova feira de leitias e eles apresentaram as erastéknas. E se não pôs o thíos Marinakis toho, o hereiro e o Kwon Donis que é o Filares. Acá está lá? Vai 1 Decembriou para poder não paixar as outras. Os paus pais pôs. Pôs, o Áris. Os paus pais, sim, não podiam dar que não pôs a rs. Porque eles também eram de ligações. Deixas o Lâmia, deixas o Apollônais, deixas o Tricada. Pôs, eram deixas o Tricada. E mesmo quando pôs ao Nadal. Quando faziam uma maquina o Oastopoulos e pôs o primeiro agonistista que vai fazer em jogar na ilícã, e pôs, que venceuu, dois peças, bam, énestas e an antiozônia, que se pisa e se pisa, que se pisa, que e a equipe e tal, é fã, se se pisa, se pisa, eu estou lendo se que eles fazem um chodrinho vilaquia então os pagãos, não está lá, não está lá não está lá, não está aqui, a minha não está aqui, não está aqui então, assim está aqui assim está aqui, assim está aqui assim eu vejo aqui, assim eu vejo aqui eu sêma, assim eu vejo aqui é o trabalho sábado hoje o bombers oºo acho que o o o o o o mas você Fá-e, se inscreve-se em médio E se faz-e que tem 2, você pula o 1 Se faz-e que tem 3, você não pula o 1 Você se protrae, não é o mángas E você diz, se cria-se Se você é tão muito peinado, é lá, fá-e 3 Megalas berger e não pula o 1 E assim, com o Tzipra, se faz-e Faz-e 2, 3 anos o O Prado-Tipurgo nosso Ele tem que clicar o magozinho Porque vai-e com o alfa, tro-me, tem 3 berger Mas, porque o Tzipra vai dar-e Mias que ele é um bom comunista Eu acho que liga vai dar-e 3 berger Ou vai dar-e 2 E vai dar-e 1 E vai dar-e o dinheiro É um tempo, é um tempo E vai dar-e, então, é uma história Entende-e, não é que clicar Não é que clicar, não é que clicar Não é que clicar, porque o Prado-Tipurgo Pode não é que ele fez o que ele disse Mas é um tempo só E assim, se passarão 2 ou 3 anos E se passarão 2 ou 3 anos, se passarão de 2 anos E se passarão de 2 anos, se passarão de 2 anos É um culto das pessoas Se passarão, precisarão de 3 Agora nós vamos fechar assim Estamos falando para o Blumbo Se quelquefou lá por somos Fanturbios, temos zen São animales, eles nos somos Por faziar,io, não param prazo Para não vamos, não está O ambuentei, se passarão de 3 o que cão é assim, o que o que o que fazemos, e somos também brasileiros, e a Maeda éçao na matéonia é greu, mas tem um emprego que pega terminal, porque aqui o seu sistema é muito mais melhor, e se você diz, e se fala para você não tem investimento na matéonese na matéonica, porque não plebe para você, e não compraba-se 60% na matéonistas na matéonica, e aí você diz, para você dizer que vinha, mas não me lembra, mas não me lembra, mas tudo é tudo é maravilhoso, então, ali na tela e está, todos se 삼ap Narita, como para fazer isso, o cara ide Morrero de o students caralho oruevo ... ... ... ... var 또m idea nos memória e o que não факurt se ela ficará se faz se tinha fácil se salvo para chegar para se se buscar o então estava domなので e ela disse o remor mas o Akôta foi uma grande Akôta o Remor misin e diria assim não tais nada não tais nada não tais nada atador ёт continue fazia o Turca e� üro eiro para os Turcos para os Turcos as a Colpoons vai claro então e tal était exatamente aplom agora aqui vim Lana as a Sol nós eu dia com todos os patrindo lágros, tipo de cócinkins e paissocoidão, para morfoumão, com homogênte, e de esmergem naquele momento, e alguns neodemocrates, que foram criados em algum lugar, e alguns que foram chamados lámão, que foram, que foram, para umести, um, Sal знаком mentre o Google eu falava é que ele ava é um velador acríce que ele var o blue não ele wá sabe, não ele eles conheci como elas saidia, para que tries para itenia que patreça nas estreibtia o marqué dizia, onde queia a mam SAP o compliniz falou, olha oカeste o empático disse, ele disse, na fazame, na fazame agðaria, o al entrance da vida. Eu falei, é entendi fua, não entendi. Eu menta, se você está você que é um tecido em Bioteren, enfim, não enguaias você ensinou na galeridade, você se200 em trabalho, consulta aí as pessoas, como as falados, as falam mudam, aplam eles malaria tudo mais não, então ele quer carom, você não enguaias você matam, você não enguaias Audo, eu lheücke, vou fechar Eu lhe�semos a ver, vocês todos ch Orient ignorance Você os seus trabalhos não tínhamos Você escutou aquilo em conhecer Você era um bar sko Você Nous saía de insulting Você saisi ninguém 35 minutos Você estava para fazer o retino Até detrás de cá, eu v California To me mius Que o intestino, você vai me 더 dar Pode ser mais Posso que é me Ou acudar APP Eu ou eu não me filmasse camphando Depois de coaches Ok, Irving nieve A вопрос O bom para eulardan Você pode falar Ou se que você mano Ou para Hope Direito uma apódixi, mas você diz que você e outra 10 mil, é uma apódixi e a comparação do Tsocajobo ele, é um nước de empolgamento e que diz dizia, dizia dizia, dizia, dizia porque é verdade dizia, dizia porque deixavam, pusemos agora os paiçam, de paço-co-e-d-e cinco de pau-co-co-que-de-a que fazia ida, nós faziam crítica para o Rémo se dizia, ele, 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 ele andava E aí aqui também aqui Em uma vez que me conhecemos aqui, eu não sei... Aqui, eu não sei... Aqui cresceram o meu coração, já não me conheci... Um grande, um grande, um grande... Um grande, um grande... Um grande, um grande... É isso que eu me enfeleço... Um grande, um grande, um grande, um grande, um grande... Mas você não tem um grande, porque eu estou no capitalismo... Me também estava no sistema... Um grande, um grande... Um grande, um grande, um grande... T mismo com você... Seja muito bem, eu vou ficar com o cara... Um grande, um grande '' E aí 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 Eu escuto, fiquetes, que eu me pesquiso. O que você fazia? Que eu me pesquiso. Ah, eu me pesquiso. Me partizou. Né. Você está com o melhor dígdeo, você está com o foguinho. Assim, dígdeo. Você está com o foguinho. Né. Você está com o foguinho, de repente e você. E o foguinho. Você está com o foguinho, sim. Cale é tudo isso. mas no dia no dia mesmo break se mename be v longe porque não sei não sei se esquecer elaебra não Royce Você fala assim? Você é um trabalho em tudo. Você é esse o Srizaio? Sim. Eu sou um, sim. Eu sou um trabalho, que você disse para fazer um trabalho. Sim. Eu sou um Srizaio, porque eu não pusei em 400% de acrobatidade. E eu não pusei um dia a dia. Sim, eu não pusei. Eu não pusei. Sim, sim, eu não pusei. Você pusei ao feri. O Artervigatis, agora, não foi? Foi, não foi? Não foi, mas ele disse que o Artervigatis... Você disse que o Artervigatis não foi? Bom dia, cara. Bom dia, Ráb. Bom dia, Fihle. Que fazemos, como você está? Bom dia, Fihle. Mas, nós estamos aqui, ouvimos as dúvidas. Não quero dizer, Ráb, se me lhes, uma apórea, quero. Então, é uma equipe de pilha para ajudar o espetáculo de uma equipe, uma equipe de uma equipe de bolha. Ah, eu Doucára, sim. Conte os Alguianos. Então, o que eles tinham que fazer com a equipe de Alguianos? Então, a gente já tem um prédio, por que setembro? Um ano eu 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 vou fazer. Quantas eles são, tipo, não são apenas uma equipe de Alguianos? Talvez, quando o fogo desílio do fogo ou o fogo. Ou o fogo de alta e um prédio. Fim de 4 anos com a Cercurã e os Cercurães fizeram uma pará por não, não tinha visto o nero. Fim de láca me faz. Fim de Cercurães. Fim de Cercurães, com a Cercurães. Por que você se inscreveu? Não se inscreveu. Eu falo que o IDAEIS tem poupilhou a política. Você vai ter poupilhou, porque vemos que ele faz um agôno de rap. O Tonário, o Traxerling, o que vai ver? O Traxerling, o que vai ver? Então, você fala que o cara faz a política e poupilhou. E um cara. Me faz oатеado. Você vai! Se esse o território a gente contratou. Se esse pega, se esse leva do peão. O universo do Obam ذلك, o travens? Para isso que você vai poder falar sobre todo. Vam sanar, você é fíικo loophole. Esse quê?! ... 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 e não tem que ir para o rosto 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 não pode falar com o Marino é só para o rosto é bom? se é assim para o que é para o rosto para o rosto você, como um alimento para o rosto você, como um alimento, por que não não preenam o rosto porque o Parco o Parco do Parco do Parco não, não é o Parco do Parco do Parco o Parco do Parco, o Parco do Parco eu não mirei o que você quiser então, o Politeio e não só então, o que é só o Parco do Parco e então, e os direcionistas e não é isso que faz um cão é isso que faz um cão vai fazer um cão o Marinakis e faz um cão para pegar as cão e não faz um cão o Marinakis tem um cão não tem um cão o que quer dizer, mas não é? para o nomear? uma coisa que ele vai sair e aí... P�� adorado, mas não me pareceu? Deus não me pareceu? Pabano, não, com que eu acho que o senhor não me pareceu? Ah, né? Ah, né? Bom,IS não me fala. Seja de empurrá-se, não é? Exatamente, não é? Você fazia entupência. O Anaçópoldo não vim aqui? Olha aqui, é? Dânico? É? Dânico disse, não vim? Quem vai ter? Aqueles são bons bons dos? Isso é um passo para a minha vida. Isso é um ponto, de um. Bom, não é um passo. Bem, eu não vou fazer o primeiro. É o mesmo, eu não falo. Bem, é um pouco pouco. É um pouco pouco. Eu tenho um ambiente branco, lhe peguei, vou me botar em barco var. Eu sou um advogado do Atlântico do Atlântico do Atlântico do Atlântico. Eu sou um advogado do Atlântico do Atlântico do Atlântico. Eu sou um advogado do Atlântico do Atlântico. Eu sou um advogado do Atlântico do Atlântico do Atlântico do Atlântico do Atlântico. Eu sou um advogado. Eu sou um advogado do Atlântico do Atlântico do Atlântico do Atlântico. Eu sou um advogado do Atlântico. Eu sou um advogado do Atlântico. Eu sou um advogado do Atlântico do Atlântico. Eu sou um advogado do Atlântico. Eu sou um advogado do Atlântico. Eu sou um advogado do Atlântico. fiz 4 fiz 4 fiz 4 E aí A aeroporto que eu quero! Perí-me-ne! Ah, perim-me-no! Perí-me-no! Você vai em um sêndesmo, você vai ver um ligúri aqui... Não, você vai ver alguém, não pode, você vai pesquisar! Sim, eu tenho um ligúri... Você vai pegar para o ligúri... Você vai pegar em maúria agora? Porque você vai ter muito tempo! Não é um estíterio! Como você vai com o voo... Eu vou com o aeroplau... Eu coloco aqui... Estíterio... Pelo menos! Eu tenho um ligúri... Estíterio de inglês! Estirio 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 de inglês! Não condução! Estir! Estir delegado de inglês! Não, 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 não. ... ... ... ... ... Não, eles me dizem que eles me saemes, que me saemes. Não, eles me saem. E, me saem que os acrobadores que me saemes são vlajões? Não. Você, você, eu. Eu, que é, pois não te рapo? Eu, mas mas não me saem. Para você falar de telefone e eu posso te vlajões não é, meu irmão. É, eu lavo e eu. Pois não você não é, meu irmão. O almeço, meu irmão, disse que não se entende, que se ele derrata em foc dos dois, A hora que você pede, se pede, se pede, se pede. que tem o que ele vai dar a ser primeira どucionista o cassa o cassa poupilou o cassa poupilou o artro 99 se não entendeu o cassa poupilou não tinha artro 99 aqui é dame janta aqui é dame aqui é dame você pediu para o diapastão para o padrão não pede para não põe 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 para que ele com o dica e da dada e você quando ele disse isso... Houve um nome? Como? Nome, não existia? Houve um nome? 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 É um nome? Nome! Não! Nome! Em nome? É um nome? Nome! Então você está em cima dos antieurgicólogos. Se você não está em cair, então você está em cair, se o empresta o empresta, então você está em cair, não está em cair, é um nome. Se você ouvir, eu estou ouvindo, eu vou ouvir, se eu não me respondo. Se você me responde, se eu não me respondo, se você não me responde, não é? Sim. Quais as companhias foram 10 anos? Para o motivo? Para que o motivo? . . . . E aí é só que ele falou que era mais um excesso no helper. Não, não era mau. Não era outra rapidez. Foi na frente. Não, mas o Olympic.. Menino de qualquer umigo que falha aqui, alguns exemplos agora. Música O que é o Lago, esse, vai ver nas próximas semanas as fulacas, que eles vão ficar bem para a casa em Thessaloniki. Eu vejo o senhor Savvides, que eles vão ficar com a governo, porque eles vão ficar com a governo, se dois meses, eles vão ficar com os outros. Eles vão ficar com os outros. E eles vão ficar com os outros. Nós não sabemos quem são os outros. Você não se lembra, se não se lembra, se não se lembra. Não me interessa se lembra. Não se lembra. Eu me lembra como se lembra. Eu preenço o fórum em Thessaloniki e preenço o reino em um criação Que é um nível que os paroxídeos são os lelos. Por que não preenço o reino? É claro. Não tem lefão? É claro. É claro. É claro. É claro o reino. Por que não é o reino? O Tzizzi Kosta é um ar-ianos, o Tzizzi Kosta é um ar-ianos. O Psoe Mijas é um ar-ianos. O tronco, sim, é um ar-ianos. O tronco, tem at ronco e bem. Por que não preenço o reino? Eu quero dar um ar-ianos. Oi, bom é. Oi, um ar-ianos. Oi, um ar-ianos, o ar-ianos. Co as faze o reino? Como foi o ar-ianos? Você já está no ar-ianos. Você só vai dar um ar-ianos. Por que não pardem de são os paixos prazo? Todos eles são ar-ianos para o ar-ianos. Que ar-ianos. Rolingos. O caro paredes está no ar-ianos. O IN só formado número 2 ou a feio o reino. E fuga. Olha, o que precisa de acompanhar de perto, não se torna o Irakley, que em um ano, um milho, se torna os Michalus, precisa de um tempo. Precisa de estar, então, continho. Pyseram que... que estamos na árvore do Olimpíaco. Você tem que se relacionar. Não, não acredito. Você tem que relacionar. Não é um bom, isso é um bom. Você tem que se relacionar. Você tem que se relacionar. Por que temos relacionar? Porque apenas ficamos com o pai. O que você faz com os paixos? 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 Não é isso, não é isso Não é isso, não é isso O Tzimbúr? O Tzimbúr, o Tzimbúr Ele é o mais idio à ritmo paixos É isso, é isso, deve ser Precisa que você precisa Apenas, assim, para fazer uma O que você faz com os paixos? E nós não caímos para fazer uma semana Entendem que? Não é isso, não é isso Não é isso O que você faz com os paixos Não é isso Porque ação, ação Ação, ação 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 a gente vai levar você basicamente que você consegue fazer mais tipo de barra ou então, nós estamos fechando vamos para você fazer uma possibilidade que você vai dar uma limpa em casa e você vai me dar uma limpa em casa e vamos para você fazer mais tipo de barra 230 mil mil거를 a gente vai virar vai virar que viremos a gente vai levar um centermenamento que você saib GG que vai virar 3 mil mil a gente vai dar O cara vai cantar, o cara, olha agora. Você faz isso aqui, você faz um grande prazer, vamos agora para comer um pouco, para comer para comer, todos nós que formou o bar, está o bar. Mas aí você vai dizer, né? Então você vai dizer assim, se pressão para comer. Por que não se pressão? Você tem dois meses quando você vai ter um salão de 40 metros, se assustos. E até então, está lá o vendido vai ganhar uma coisa, fala assim. Se amigos da modificaria do Á colonies Paios Paoque? O Paoqueőque teche pot deyará E para a K20 É para a maука Você se minha direta De moçada Eu.. Quando você está falando sobre o BAUK, você está usado com o ... Ele está o carvalho e você. O 4º a semana está em Nova Zelândia. Pai um deputado para a gente agora. Um deputado para a gente. Um deputado para a gente. Mas um deputado para o Arquiza. Você é um, pular? Um deputado para o BBC das Ángelias do Ahamgális reportagem, mas depois você é um dímona. Ou você é um dímona. Sim, nós vamos um dímona. Porque você não se levante no exterio. Não me pune Merci. E, afinal, você é o V-Ethnico agôrio, então você vai pegar, né? E, né? E, como você se apaixionou, você se apaixionou, e eu, por isso... 4ª ombada na Alemanha, você é, vre! Tô, eu? 4ª ombada na Alemanha, você é? E, 4ª ombada na Alemanha e a 1ª na Macedonia. Sustão! E a Macedonia é muito grande. É a Alemanha? É, é a Alemanha, é a Macedonia. É, é a Alemanha e a Macedonia. É, assim, é a Alemanha e a Senna, essa a gente. É, assim, bravo. E, por isso... É, assim, bravo. É, assim, tá, sabe. É, assim, sabe, sabe. É, ele é um... É, ele é um... Tá bom, tá bom, você aí. Tá bom, tá bom. Então, você fala, então, você diz o Ex-Subares? Ah, você diz o ex-Demô-Upálido, em em homenia em uma fama? 1140 e-céus. Tem 86 quilô-úzos e está bom. E você está bem, caro, meu irmão, o 249. Ah, agora vamos para os outros. Bem, bom dia, senhor. Sim, sim. Então, você diz o Ex-Subares? Corre você diz o Ex-Subares? É, isso dá, isso está, o Ex-Subares? Sim, o Ex-Subares. Meio arrepiando. Eu ouvir que amantes... Então, o PSU foi um... Uma é a noção... O PSU foi... Quando ele deu no Equipeiro nos últimos... Não, 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 não... Quando elecia no Equipeiro dos quatro... Na, na... Na, falou isso também... Meio Semimita... O Ca... Então, é um... No Portar? Esse era... Era a única que você conheceu para eu. O Gustar, o Gustar, o Gustar. O Gustar. O Gustar, o Gustar. O Gustar é o 28 anos. O Gustar é o único que você conheceu aqui. Então, eu lembro aqui no Gustar. O que vim ali, vim, snatches esforços, salão, bebê, etc. É verdade? Aqui, enfim, eu tenho certeza que vou fazer o primeiro que vocês conhecem. É, eu lembro. Eu lembro da uma maquiagem. Ele tem uma gazaí, ele tem um dia Ele tem um dia que ele entrega Quando me perguntou Eu sou o pessoal do palicar Se você deu no telefone Se tiver algo que não me perguntou Não Eu não quero te dar um dia Eu não quero te dar um dia Eu não quero te dar um dia Sim, eu quero te dar um dia Eu conheço um dia aqui E eu tenho um dia aqui Eu tenho um dia aqui 7 anos Eu sou um dia Eu vou te dar uma vida Eu tenho um dia 30 anos Eu tenho um dia Sim, 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 sim. E se fazia, se fazia tudo isso, e se fazia tudo isso. E se dizia, me lembra, vou fazer uma volta, eu sei, ou algo que eu não vou fazer. Se você quer dizer, se você não ouvir isso. Você está pensando? Você tem um sguinho. Você tem um sguinho muito. Você tem um sguinho muito muito. Você tem um sguinho muito. A verdadeira, eu não sei se não. Não, não é um sguinho. Você é um sguinho. Você tem um sguinho. não sei, não posso não posso não posso não posso se me derrubar se o esquil o que vai fazer a vilaque na te Persiano's se já se empurram se é arsonico ele ficará se é arsonico não há nem merda eu estou muito com os eu estou tendo que foi uma melissa ela e e Foi um... Uma Mélissa... Foi um... Pôs o Kanellakis... Fui, era, antiesthetico, o Moussate tu lê, o que queres? Que eu não saia a ler? Eu fui lá e eu a 4, de lá, a 4, não saia eu, não saia a Mélissa. Eu me fazia ela, porque ela saia ela? Não saia a skicka, não saia eu, mas eu não acredito, mas... Sim, eu fiz isso. Eu sou um homem. Eu estou louco. 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 Eu não estou louco. Eu estou louco. É, 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 é. Ele está louco. Eu estou louco. Eu não sei. O Paulo para mim era o que eu disse. Eu queria ir pra 12 anos em Athenas. Vou dar um papel do primeiro. Não me deixou, não me deixou. Você conseguiu. Você conseguiu. Você conseguiu. Quando eu te lhe disse, eu disse, meu irmão, isso não foi bom. Ele está na minha casa. E eu disse, ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, ele disse a gente próximo no final. Ele disse, ele disse, ele disse, Ele disse como atizou ele, mas, digamos, ele disse, Meu irmão, meu irmão, meu irmão, eu não te vejo. Eu não quero o tzavéla, não te vejo selfie. Eu quero, quando você está aqui, eu quero ser um magas, maquete, porque se você não pode ser ele, eu já fiz um viral, no Pauk, na escenação. Se ele faz um salão, não existe. Não existe. Não existe, ok? não tem que fazer mais con했습니다 aqui vocês desde o Cordeleão e vão lá não tem que fazer te fazer isso os avélandos já estão se no Cordeleão tá na sua etapa mas teve big bubble e não tem que ter se percorregaram bom dia é lá, rapaz é sim você se tira a casa é lá, rapaz é tia bonita tia bonita tia bonita bomita mas eles foi é um pouco não tem uma coisa é um pouco gente tem um pouco mas eles tem um pouco você quer o pé que é tudo bom o central que fazia a cama umaval um ano a espera para oferecer o baçater do Pauk eu por isso ele eu digo sabe os 300 de guichicóks discos ele falam o é o é Pauk e xingura o 300 de guichicóks é o maçoforo é muito bom ele foi Ele foi embora, ele foi embora. Ele foi embora, ele foi embora. Ele foi embora, ele foi embora. Eu falo agora, para o Nari. Você quer dizer, quando ele foi embora, você queria fazer o setter back ou o setter for? For! For! Porque se você quer fazer o setter back, quando você quer fazer o setter back, o setter back, você quer fazer o setter back, então eu prefiro um setter back, para que o setter back, não se você quer fazer o setter back, você quer fazer o setter back, ele foi embora, o exigir, o Raúl, se não era o hipopter, ele foi embora. Eu prefiro o setter back, para que o setter back, para que o setter back, ele foi embora, ele foi embora, ele foi embora, o setter back, ele foi embora, o setter back, Agora vai dar uma coisa que você não sabe. Sim, não sei. Sim, não sei. Eu não sei. Você viu a Atlético com a Barçolona? A Atlético? O Kostas é o Booth. Sim, não sei. O Tooth, sim. O Booth, eu não sei. Eu estou dizendo o coquino. A Barçolona tem problemas. E na Stopper, e na direção e na Stopper, a vizinho nível nível, o que é o atletico? O que é o atletico? Não, não sei. O que é o atletico? a melhor da vida, é a atletico. Não sei. Eu, porque eu estou em um atletico, eu estou com o atletico. E quando tem o atletico, quando tem dois atletico, mas, eu estou semelhança. O que é um atletico queあります. O jogador é um atletico, tem o atletico, tem muito forma de atletico, tem algum desafio. Cadha em 2º do equipado Dê um espaço dezoito Févego em uma velocidade Dizem, ameine é em um 종eses Dizem, quando eu amo amo É isso, porque eu não amo a bola Porque eu não amo esta parecida Dizem, não amo a minha Aquilo me ame Você não amo a minha O que amo a meu Me ama a minha Mas, quando você quer ... Ele tem aprendizado E é muito bom Kevão, essa tem habilidade E em torno de 3 Meio no paga Seättebra-cuma, peguei, eu peguei Você pode atirar Se cora do centro, peguei, eu peguei Eu não peguei Não peguei, eu peguei Eu peguei, eu pardizo Não peguei, não peguei Eu peguei cumprano, peguei É uma equipe de cúpula É uma equipe de cúpula Se o primeiro mundo libera muito legal com akim gostoso quando dá umTalk é um Smoke mas só E aí, não é? Sim, sim, sim. Mas, como você diz, não é? Não é? Não é? Não é? Então, como você vai vir aqui? Você vai vir aqui? Eu sou, sim. Eu tenho muitos fios de carvales que querem vir aqui. Você vai vir aqui uma hora de telefone, estou de carvales que você vai vir aqui uma hora de me dizer. Eu vou vir aqui uma hora de meios. Eu vou vir aqui uma hora de meios. Você vai vir aqui uma hora de meios. Meios é melhor para ver esse show. É muito bom. A melhor que a ataque que eu esqueço. É... É... Clux 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 Clux. É um pouco mais. Clux 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 Clux. Gia gara. Clux 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 Clux. Ela be了 Ela be la Ela be la Ela me ac мног家 Ela be alcançou Temos fBo got so great micro-fBI Geta até Acude Dua Dee demons Estran Foi Acude Paucara 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 Saúd Pois ai Posso En sitcom En Yes Não é O Mata a qual a cazou para as primeiras e a cazoua da cazou e a cazou com cazou com cazou com cazou e se vieram telefone e se terceira para as cores para a cazou o PAOK é uma equipe que não está os a resto do jogo ele vai eu não tenho a pedeção para o sucesso em paz e não pede para o passar ou não para nascar para Olha lá. Faz uma análise cada mês Você pode dar 30 mil e dar uma aliança Tão se é uma análise Você não pode dar uma análise em um análise Ou em um espaço ou em um falacinho como você fala Não está sendo a se apresente Quer dizer, você faz a propaganda do adicionamento O que você quer queira Para dar um aliança o aliança Para dar um aliança E, não é isso? É isso? Aliança o aliança O que é aliança? Quando está a aliança com o aliança E ele está com o aliança E ele está com o aliança E eu estou com o aliança Eu estou com o aliança E eu estou com o aliança fazendo circumventura o que o simples vai fazer o속 too o acock estou a pressão uma pessoa emvasive ط Hak você há mas com o Mora mas com a latak e com o raibar tem leitão, tem leitão, tem leitão que ali é o que ele pô Jess e que ele pôs? ele pôs com omens eu ir. a ver o oxídees está muito, mas não tiveram mas não tiveram, mas você sabe que a Kuluriz, não é um período que ele não estiver para não resgalece, é claro que ele não estiver mas para mim, é um período que ele está para não estiver, então, porque se alguém está com uma olimpiação com 20 pontos, você está digamos, pronto não está indo, eu vou fazer um plano, então, tem um plano eu vou colocar um plano, ok, então, você vai pegar oera Tanto, tanto, não é período de doutoração ou talentos. Ok? Porque eu estava falando que a palavra não precisa fazer. Não é o Amadeis de Atenas. Quem é o Amadeis de Saulo ideal? Quem é o Amadeis? Esso. E assim, eu não vou te fazer. Mano, eu vou te fazer isso. Alguém, se todos eles precisarem. Eu vou te fazer isso, mas eu quero falar. E se não to fazer isso, eu quero saber. a pergunta é se a pergunta é se não paga você quem gostaria de fazer quem gostaria de fazer se você gostaria de fazer não sei se não paga o Melisandis vai se mais ou o Sabidis o Melisandis se não paga o Alhafarza vai se mais ou mais ou não sei se não paga o Melisandis não sei o Senhor Eu não percioso, Falafoneira e M.A.W.T.A.R.S.A.R.S.A.R.S.A.R.S.A. Eu não vejo muito muito. A palasia de milhações, não se só, não sei se. O S.I.O.B.A.S.A.R.S.A.R.S.A.R.S. Põe um novo J.B.A.S.A.R.S.A.R.S.A.R.S. Põe um novo J.A.R.S.A.R.S.A.M.A.R.S. Um Maranhão, não se comece, um novo J.A.R.S.A.R.S.A.R.S.A.R.S. Morada. O Entergier se bem forma, o top dele é. Peço, minha내ja não pode. É o Garde. É muito bom. Você vai ser, queridos, queridos? Você pode sermos feliz? Você pode sermos feliz? Você pode sermos feliz? Não. Não sei. Não sei. Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Tá vendo. Entraque, vai estar aqui perto dela, olha lá, então eu vou estar pronto. É assim, né? Uma, mas tem, se, não importa. no octubre por quê? se o proponente seu é o proponente seu métrioso é o proponente seu métrioso e quem está o Vlada Nuibe entanto, não digo que temos proponente aqui, mas e o outro é o Niniós o outro é o Stramassioni ele pôde a rir na rir na rir na rir na rir na rir ele pôde a rir na 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 rir para me dar isto um podes ou se torrentes da cor noche ou se torrentes coentin faz eu peço que sendo lá işte daqui quem é iking Calobrani, vale, Calobrani, vale.